Primeiro lance de jogo, o Atlético falhou na saída ali na defesa e Fernandão obrigou Ronaldo a fazer grande defesa Mais uma tentativa no jogo, Luiz Fernando chutou e Denis Júnior em dois tempos pegou para o Vila Alex errou na saída de bola, Fernandão chutou, Ronaldo soltou e Alisson fez 1 a 0 Vila Mais uma vez o gol de Alisson abrindo o placar no Oba O Atlético foi ao ataque, Wagner Love obrigou Denis Júnior a fazer grande defesa Mais uma vez a tentativa de Wagner Love Mais uma chegada do Atlético, entrada da grande área, Baralhas tentou a jogada A bola sobrou com Shailon que chutou, teve desvio, ela foi pela linha de fundo Mais uma vez a tentativa de Shailon para o Atlético O Dragão chegou de novo, Bruno Tubarão fez o levantamento na grande área e Baralhas cabeceou para fora Perdeu grande chance o camisa 8 do Atlético, veja aí a boa jogada de Bruno Tubarão Mais uma chegada do Atlético, já é segundo tempo, Luiz Fernando no levantamento Roberto jogou para fora O Shailon fechava ali na segunda trave, o zagueiro do Vila preferiu não brincar, não correr o risco E o Tigrão chegou, Roberto mandou para Alisson, ele fez o cruzamento, Ronaldo segurou firme Mais uma vez a chegada do Vila Nova E a defesa do Ronaldo Chegada do Tigrão, Juan Cristian chutou, Ronaldo defendeu Aparecendo bem aí o goleiro atleticano Mais uma chegada do Atlético dentro da grande área Zuleta caiu no gramado, ficou querendo o pênalti nesse lance aí Na sequência, Denis Júnior deu um soco na bola Cobrança de escanteio do Vila Afastada pela defesa do Atlético, na sobra João Vitor Mandou pela linha de fundo Chegada do Vila, Juan Cristian Foi para o cruzamento, Adriano Martins Ajeitou mal e Roberto mandou para a rede Gol do Vila Nova, fazendo 2x0 no Oba O Atlético chegou com Bruno Tubarão O passe para o Shailon que tocou para o Daniel Na cara do goleiro diminuir para o Atlético Aí o gol do Dragão, o gol do garoto Daniel Tirou bem do goleiro Denis Júnior Mais uma vez para você acompanhar o passe do Shailon E o gol do Daniel Tchau 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 Tchau